Vem aí! Muita emoção com a volta de um grande sucesso. O privilégio de amar. Entregam a uma paixão proibida. Eu te amo. E uma única noite de amor gera uma criança. O que eu vou fazer? Pra onde eu vou? Mas a vida o separa e a menina é abandonada. O tempo passa e o destino promete cruzar os caminhos de mãe e filha. Eu vim aqui pra realizar um sonho. O grande sucesso está de volta. Vem aí! O privilégio de amar. O privilégio de amar. Um grande sucesso da televisão. A novela que emocionou corações, trazendo especialmente pra você um super elenco. Adela Noriega. Helena Rojo. Andrés Garcia. René Strickler. César Évora. Sabine Moussier. Henrique Rocha. Núria Bages. O privilégio de amar. Estreia segunda, dia 4, 15 para 6. Na Tarde de Amor.